Fala aí galera, beleza? Nando Costa aqui, se você ainda não está inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever, marca aí para receber as notificações, muita coisa legal aí chegando nas próximas semanas, lembrando aí a galera que está mandando aí as faixas para o concurso de mixagem, estou recebendo muita coisa legal, se você ainda não mandou, ainda dá tempo, corre aí, mas já já estão se encerrando as inscrições, Gostaria mais uma vez de deixar um agradecimento aqui, que vocês estão observando aqui no vídeo, que tem essas animações novas aí, um amigo nosso aqui do canal, meu aluno do curso online, o Ricardo Arroyo, muito obrigado aí por ter feito com o maior carinho as animações e dar um recheio ainda maior aqui para os vídeos aqui do canal, tá bom? Esse vídeo aqui é um vídeo especial, vou falar de um assunto que é bem interessante, acaba que muita coisa, quando a gente trabalha com áudio, produção musical, assim, a gente acaba meio que abstraindo, porque é tão parte do dia a dia que você chega nem pensar nisso, né? Você pensa em investir no microfone, investir na interface, num conversor top, num preamp, enfim, em todos esses assuntos, né? Na parte de acústica, obviamente, e tal. Só que muitas vezes a gente nem toca nesse assunto, porque ele é tão invisível e ao mesmo tempo tão importante, né? Que acaba passando despercebido, que é a respeito dos cabos, né? A gente sabe que mesmo que você tenha o melhor microfone do mundo, o melhor pré do mundo, o melhor conversor do mundo, se você tiver um estúdio com conexões ruins, isso tudo vai por água baixa, né? E quando eu falo de conexões ruins, não é só em termos de qualidade, não, em termos de durabilidade, porque a gente tá falando aqui, se você trabalha em estúdio com muita demanda, né? De gravação e tudo mais, você tá o tempo inteiro armando o cabo, armando o microfone e desarmando, guardando o cabo, levando de um lado pro outro, se você toca na noite, né? Se você viaja, faz turnê e tal, você tá o tempo inteiro, você é dependente dos cabos, né? Eu sou guitarrista há mais de 20 anos, então, assim, eu posso dizer que eu já perdi vários cabos ao longo dos anos, e eu sempre fui muito cuidadoso com os cabos, assim, tipo, de não deixar de qualquer jeito e tal, e ao longo do tempo você vai percebendo por que que isso acontece, né? Muitas vezes isso acontece não é nem pelo mau uso e tal, é simplesmente pelo fato de você não conservá-los da forma adequada. E um desses pontos que eu vou tocar, que é justamente o ponto desse vídeo aqui, né? E o título do vídeo que eu coloquei alguma coisa aí parecida com Você sabe enrolar um cabo, né? É bem interessante. Por que que eu tô dizendo isso aqui? Vai parecer meio exagerado, ou meio curioso até. Mas, quando eu fui pra Berkeley, em 2008, começar o curso lá de engenharia de áudio e produção musical, é bem interessante, porque você imagina assim, você vai lá, você faz a entrevista, você declara lá a sua especialização e tudo mais, e aí você espera chegar na primeira semana, né? O que que você vai aprender? A primeira aula, né? Nossa, vamos começar a aprender mixagem, aprender a mexer nas mesas, enfim, várias coisas. Mas é interessante que a primeira aula que eu tive no curso de produção musical, e isso aí é uma coisa que é pra todos os alunos, a primeira aula foi como enrolar um cabo. Parece até piada, né? Mas é engraçado. Sabe por quê? E depois eu fiquei filosofando sobre isso durante muito tempo, assim, qual que é a importância real desse ponto que eles colocam, assim, o primeiro encontro dos alunos de produção musical ser o fato de ensinar, entre aspas, a enrolar um cabo. Para pra pensar, a Berkeley, na época que eu estudava lá, tinha por volta de 12 estúdios, se eu não me engano, onde desses 12 estúdios, pelo menos uns 6 ou 7 tinham gravações em alta demanda. Ou seja, você tinha as aulas durante o dia, né? Tendo aulas de gravação e tudo mais, e você tinha o período todo da noite, de 10 da noite a 6 da manhã, o estúdio rodando para os alunos fazerem projetos, para fazerem prática. Ou seja, o estúdio rodava 20 horas por dia. E aí você para pra pensar, pelo menos 6 ou 7 estúdios rodando 20 horas por dia, e cada estúdio ali, pelo que eu me lembro, tinha uma grande quantidade de cabos, tinha pelo menos 50 cabos nos estúdios maiores, pelo menos 50 cabos para você rodar as sessões, porque permitiam você fazer o tracking, né? Você gravar a banda inteira junto mesmo, na mesma sala, inclusive batera, piano, guitarra, tinha buff de guitarra, você podia gravar voz, tudo junto mesmo. Então você para pra pensar, você tinha em cada sala pelo menos 50 cabos. Se você imaginar há quantos anos tem esse curso de produção lá na Berkeley, e aí você faz as contas, o tanto de cabo, o tanto de horas que os estúdios trabalham, imagina o tanto de manutenção que os caras têm que fazer em equipamentos e principalmente em cabos, porque os cabos são as partes mais sensíveis que você tem ali. Você está manuseando cabo o tempo inteiro, 20 horas por dia e dezenas de pessoas por dia ali. E você não sabe, se você vai chegar numa sessão, você vai pegar o cabo, você tem que ter a garantia que o cabo vai estar funcionando, pelo menos, né? Então tinha todo um lance de relatório, de você reportar, ó, cabo estragado, no final da sessão você entrega lá no guichezinho lá que você deixava a sua carteirinha e pegava a chave e tal, report de qualquer equipamento danificado, ou pré, ou microfone que não funcionava e tal, pra manutenção. Inclusive tinha uma sessão só de manutenção de tudo, né? Da parte eletrônica, dos equipamentos, das mesas e também de cabos e dispositivos em geral. Então eu acho que o primeiro ponto deles era certificar de que todo mundo que estava entrando ali pra fazer o curso tinha esse respeito e esse zelo com o equipamento, né? E aí veio lá na primeira aula ensinando como enrolar um cabo. E aí eu vou passar pra vocês essa dica aqui que é bem interessante. Muita gente, eu até coloquei uma câmera aqui do lado pra mostrar aqui, fica mais fácil um pouco. Muita gente enrola cabo da forma intuitiva, né? Você pega o cabo, eu tô com o cabo XLR aqui, independente da ponta que você segure o cabo, e eu vou comentar isso por quê? Porque eu já perdi vários cabos de instrumento, tá? De guitarra. Provavelmente foi porque, né, você vai transportando o tempo inteiro, você não presta atenção como enrolar, como guardar, enfim. A maior parte das pessoas enrola cabo da seguinte maneira, você pese. Eu sou destro no caso, né? Quem é canhoto vai fazer invertido provavelmente, mas você pega o cabo aqui, né? As pessoas vão enrolando assim, né? E aí vai, e aí vai, e aí vai, enrola de qualquer jeito, né? E aí vai, e aí chega no final fica essa coisa meio lambança assim, né? Agora, o lance não é nem o jeito que o cabo fica. O que acontece é que quando você enrola dessa forma, os condutores aqui dentro do cabo, eles vão torcendo. A tendência deles irem sempre torcendo. E quanto mais rápido você enrola, mais chance de torcer, porque você não dá tempo dessa voltinha do cabo aqui ser mais solta, né? Acaba que você só vai prendendo essa torção. E ao longo do tempo, os cabos tendem sim a danificar. Inclusive, eu já perdi alguns cabos XLR também ao longo dos anos. Isso aqui a gente tá falando de uma coisa bem a longo prazo, né? Não é uma coisa que vai dar diferença, sei lá, você compra um cabo hoje e daqui a três meses ele vai estar estragado. Mas assim como eu tava comentando lá na Berkeley, esse curso já existe há dezenas de anos, né? Então, se você para pra pensar ao longo do tempo, né? O tanto que você economizaria em manutenção, né? Não é nem a questão financeira, mas simplesmente a questão de você otimizar mesmo o trabalho, né? Então, o que que acontece? Existe uma técnica muito simples pra você enrolar o cabo, que é o seguinte, você vai pegar um dos plugs, qualquer ele que seja, a fêmea ou macho, com a sua mão na palma da mão, se você é destro na palma da mão direita, beleza. A primeira enrolada que você vai dar é a enrolada normal, vamos dizer. Você vai pegar o cabo aqui, ó, vamos ver se dá pra ver nessa câmera aqui também. Aqui vai ficar menor, vai ficar pior um pouquinho. Vou colocar aqui nessa câmera. Então, o que que acontece? Você vai pegar o cabo e você vai dar a primeira enrolada normal, tá? Se eu colocar assim, ó, vou fazer aqui de lado, ó. Então, eu tô com o cabo na minha mão aqui, ó, tá? Você vai enrolar normalmente, beleza. A segunda volta, né, que você intuitivamente faria da mesma forma, né, e a terceira e assim por diante, a segunda volta você não vai fazer dessa maneira. Você vai enrolar a primeira volta normal, a segunda volta que é o grande lance, tá? Em vez de você colocar a sua mão, pinçar o cabo e jogar ele pra cima de novo, você vai inverter ele aqui, ó. Você vai colocar a sua mão invertida com o polegar aqui, ó, tá? E vai puxar. Dessa forma, aparentemente, na hora que você observa, o cabo não torce tanto, né? Ele parece que você gira ele pra um lado e gira ele pro outro. Gira ele pra um lado e gira ele pro outro. Ao longo desse enrolamento do cabo que você for fazer, parece que você sente o cabo com menos torção. Olha só. Você vai enrolar uma vez assim. E a próxima vez, você coloca a sua mão pegando com o polegar aqui, ó. Tá? E você puxa. Você vai observar que o cabo, ele fica mais em pézinho, tá? Aí, a terceira vez, você enrola ele normal. A quarta vez, você vai enrolar ele invertido, tá? Você vai ver que a tendência do seu cabo, ele fica mais durinho e mais em pézinho. Isso aqui, provavelmente, é uma coisa que em muitos estúdios já acontece há muitos anos, principalmente lá nos Estados Unidos, que a galera é bem metódica com essas coisas. Eles devem ter observado que isso aqui reduz a quantidade de quebra de cabos, né? Porque muitas vezes o cabo não tem nem problema, não são nem nas conexões do plugue e tal. Às vezes eles quebram no meio e você não tem como identificar se acaba tendo que cortar o cabo e fazer um outro plugue, né? Uma outra emenda. E aí, você fazendo dessa maneira aqui, ó, você consegue realmente deixar o cabo um pouco mais organizado, ele fica mais enxuto. Você vai observar que ele tende a não abrir muito, né? Quando você enrola o cabo normal, principalmente quando você enrola ele rápido, ele tende a ficar meio... Ele tende a abrir mesmo, porque você tá torcendo o cabo, né? E dessa forma ele fica um pouco mais organizado. Você vai ver que com o tempo, você vai manter esses cabos mais organizados, né? E você tende a ter uma vida útil maior, tá? Eu não tenho dados científicos em relação a isso, mas eu tô usando a minha prática e a minha experiência, né? E esse aprendizado que eu tive lá na faculdade, pra passar pra galera. Eu acho que é muito importante. E quando você pega essa manha, você enrola o cabo tão rápido que você não consegue pensar outra maneira de enrolar o cabo. É bem útil, tá? Eu geralmente eu faço sessões de gravações onde eu tenho que passar, sei lá, 40 cabos ou até mais, né? Então é um volume de cabos muito grande, né? Que você precisa. É importante, se você tiver mais gente trabalhando com você também, de manusear os cabos da forma correta, tá? Porque isso aqui garante a vida útil dos cabos, garante um fluxo de trabalho melhor. E é legal também, né? Porque isso aqui é mais um dos protocolos de trabalho. Eu acho que é importante a gente falar bastante disso. Eu vou falar mais sobre isso aqui no canal. Mas você tem um protocolo de trabalho, tipo, como que você vai organizar a sessão? Onde você guarda os cabos no seu estúdio? Se você tem assistentes, se você tem mais gente trabalhando? Onde você guarda os microfones? Se existe algum procedimento para guardar, para limpar? Enfim, isso é tudo muito legal. Porque se você está trabalhando com um volume de coisas muito grandes, qualquer mínima coisa, quando você escala isso para muitas horas ou muitas vezes, dá total diferença. Tinha até uma matéria que eu li um tempo atrás. Eu não me lembro qual companhia aérea que era, se era a Gol ou se era alguma companhia internacional. Eu lembro que eles economizaram, tinha, vinha no prato, acho que azeitonas ou amendoins, alguma coisa assim. E aí eu lembro que eles economizaram duas azeitonas ou dois amendoins em cada porção. E aí isso levou para a empresa uma economia de não sei quantos mil dólares ao longo do ano e tal. Quer dizer, é uma coisa que às vezes não dava tanta diferença para o cliente, mas para a empresa dá muita diferença. Então, às vezes, só o fato de você olhar para um cabo de uma maneira diferente pode te render vários reais ao longo do ano, de economia, de manutenção. Enfim, são algumas ideias gerais para a galera utilizar no dia a dia e no estúdio, tá bom? Se você curtiu esse vídeo aí, deixa um like, compartilha com seus amigos. Não deixe de se inscrever, marca aí para receber as notificações. E aí em breve temos mais vídeos. Um grande abraço. Valeu, galera.